Oga, 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 A princípio corre tudo bem Oh God, obrigado por tudo, amém Eu deixo a futilidade pra viver sem A minha mente fluiu com o tempo, não percebes né? A princípio corre tudo bem Oh God, obrigado por tudo, amém Eu deixo a futilidade pra viver sem Por dentro sofro, mas por fora fijo que tô bem Oh God, oh God Por vezes eu não sinto bem o que se passa Essa bula deixa flá mesmo sem terasa Mas não falam da minha vida e da minha dama Tô cagado pra vocês, só tô com um pé na estrada Os meus ouvintes só reclamam das boi depressivo O corpo morto, mas a mente são um gênio vivo Tenho reflexões malucas, eu próprio me motivo Realidade nas minhas letras, mas não é tudo que eu vivo Não percebem o que eu falo, chê? Milho rap de VR ainda tá vivo, vê? Eu me diabelicendo um bom caminho, vê? Não me comparem com essas cópias, tem mais louco, chê? Falam da minha vida coisas que eu próprio nem sei Muito dizem, quem não dizem, dizem que eu falei Eu tô longe, muito à frente, mano, eu já basei Mais um reira e invejoso, dizem todos que eu fiquei Sem tempos pra mensagem estranho, dizem que eu ignoro Dizem que eu me acho porque eu tô a ficar famoso Só foda o que achas, quero uma infama e toque Sou fudido, mete a mente do dois M's em repouso Humildade é tudo na vida Eu já perdi muitos pradas porque sei na vida Eu já vi uma real a virar bandida Por falarem a verdade me chamou de fake A princípio corre tudo bem Oh God, obrigado por tudo, amém Eu deixo a futilidade pra viver sem A minha mente fluiu com o tempo, não percebes, né? A princípio corre tudo bem Oh God, obrigado por tudo, amém Eu deixo a futilidade pra viver sem Por dentro sofro, mas por fora fijo que tô bem Oh God, oh God Tchau, 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 tchau